Eu preciso que vocês prestem muita atenção para vocês entenderem o que vai ser feito aqui. Se eu tenho uma função f de x igual, um pouco para baixo aqui, f de x igual e elevado a 3x. Na minha tabela de derivadas, na minha tabela tem a derivada da função e elevada a x. Aqui eu tenho a função e elevada a 3x. Tem na minha tabela? Não tem na minha tabela e elevada a 3x. Tem e elevada a x. Aí você vai gravar essa frase aqui. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Deveria ter x ali, mas tem muito mais que x. Tem 3x. Toda situação que onde deveria ter x, mas tem muito mais que x, e eu tenho que derivar, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Toda. Toda situação. Professor, o que é muito mais que x para você? É qualquer coisa que tenha x e não seja só x. Por exemplo, poderia ser assim. Elevada a menos x. Deveria ter x, mas tem muito mais que x. Elevada a x ao quadrado menos 2. Deveria ter x, mas tem muito mais que x. Vamos pegar outra função. Vamos pegar a função seno de x. Qual é a derivada da função seno de x? Cosseno de x, não é? Olha essa função aqui. Seno de 7x mais 2. Menos 2. Deveria ter x, mas tem muito mais que x. Tem que usar a regra da cadeia. Então, é simples de você saber quando que você tem que usar a regra da cadeia. É só você pensar que onde deveria ter x, tem muito mais que x. Não tem na minha tabela lá nenhuma dessas funções. Isso aqui não existe na minha tabela. Não tem. Não tem. Não tem. Então, eu vou ter que arrumar uma forma de resolver isso. É isso que a gente vai fazer agora. Que forma que a gente vai resolver? É a regra da cadeia. Como que funciona a regra da cadeia? Primeira coisa que você vai pensar. Eu não tenho isso na minha tabela. Eu não tenho elevado a 3x. O que eu tenho é e elevado a x. Como que eu faço para chegar em uma função mais parecida com e elevado a x? Bom, eu pense o seguinte. Se isso aqui fosse e elevado a 1... Você concorda que eu... Tudo bem, trocou a letra. Mas eu não conseguiria resolver? Derivada de elevado a 1 é o próprio elevado a 1, né? Derivada de elevado a x é elevado a x. Derivada de elevado a 1 é o próprio elevado a 1. Então, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar tudo aquilo que onde deveria ter x, mas tem muito mais x, pela letra 1. Porque se isso aqui, se minha função fosse isso aqui, eu conseguiria derivar. Então, eu estou transformando em uma função mais parecida que eu tenho na minha tabela. Então, beleza. Eu vou fazer essa transformação. Vou pegar a clínica pra mim. Y é igual a e elevado a 1. Só mudei fx para y para ficar mais fácil. Só para ficar mais fácil. Eu não poderia chamar de fx aqui. Ia ficar complicado. Ia ficar mais complicado, mas é a mesma coisa. Então, e elevado a 3x eu transformei em e elevado a 1. Aí, eu te pergunto, quem é o u? O u não é esse 3 elevado a x? Não foi ele que eu chamei de u? É o 3 elevado a x. 3 vezes x, perdão. 3 vezes x. Como é uma aula de resolução de exercícios, eu vou provar uma vez pra vocês. Vou provar uma vez. Depois a gente vai fazer direto. Eu vou fazer a prova uma vez pra vocês. O que é a derivada? Derivada é a divisão de um pedacinho do meu y para um pedacinho do meu x. Isso que a derivada é. Ela é a divisão. Um pedacinho do meu y para um pedacinho do meu x. Eu vou explicar, eu vou provar isso pra você no Descomplicando o Cálculo do dia 19. Então, presta atenção comigo pra você entender. O pessoal sempre se perde aqui. Derivada é a divisão. Um pedacinho do meu y para um pedacinho do meu x. Você concorda comigo que se eu pegar um dy sobre du e multiplicar por du sobre dx, eu não vou cair nesse mesmo dy ou dx? Esquece aquilo lá por enquanto. Eu não vou... dy dividido por du vezes du dividido por dx. Eu não posso cortar esse du com esse du e vai sobrar dy sobre dx? Você concorda comigo que isso aqui é verdade? É verdade ou não? Então, a derivada da função y com relação à variável x é a mesma coisa de derivar y com relação a u vezes derivar u com relação a x. Isso que eu estou provando pra você. Essa é a prova aqui da regra da cadeia descoberta por Leibniz, o alemão. Se você procurar na internet, a guerra do cálculo, você vai ver que tem uma briga entre Leibniz e Newton. Os dois descobriram o cálculo mais ou menos ao mesmo tempo. Mas a melhor prova, a melhor forma de provar a regra da cadeia é de Leibniz. A sua, dessa forma. É mais didática, faz mais sentido. Mas enfim. Pega minha função. Tem na tabela? Não. Transforma em uma função que eu conheço. Vou chamar de e elevado a u. Mas quem é u? 3 elevado a x. Agora, presta atenção. Derivo este y com relação à variável 1. Vai parecer complicado, mas daqui a pouco você vai ver que é simples, simples. Isso bem bobinho. Derivada de e elevado a u. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de e elevado a u é e elevado a u. Mas quem é u? u é 3 elevado a x. Ah, showbito. 3 vezes x, perdão. u é 3 vezes x. Derivada de y com relação a u. Encontrei esse cara aqui. Isso aqui que eu encontrei. Agora, eu vou pegar esse outro camarada aqui. Vou derivar u com relação a x. Não é a variável x aqui? Qual a derivada de 3x? O 3 está multiplicando. Não faço nada. Derivada de x é 1. 3 vezes 1, 3. Então, presta atenção no que eu acabei de encontrar. Eu encontrei dy du. Veio daqui. Encontrei du dx. Veio daqui. Se eu multiplicar um pelo outro, eu caio em dy dx, que nada mais é do que a minha derivada. Então, agora eu só preciso multiplicar. Multiplicar. Ou seja, resposta, vou colocar aqui na frente. f' de x é igual a 3 vezes e elevado a 3x. Parece super complicado. Nem vou bater palma. De tanto que parece complicado. Mas você vai ver como isso é simples. Eu vou repassar aqui, mais uma vez, passo a passo, para você entender o passo a passo. Mas você vai ver que é extremamente simples. Logo na sequência, eu vou falar para você como é extremamente simples. Ó. Tem na minha tabela? Não tem. Transforma em uma função que tem na minha tabela. O que tem na minha tabela? Elevado a x. Eu não posso chamar de elevado a x. Eu tenho que usar outra letra. Ah, mas a Tatiana está aqui. Ela vai falar para o professor, eu posso usar a letra t? Elevado a t? Pode. Ah, professor, a Roberta está ali também. Ela fala, eu posso usar a letra r? Pode, Roberta. Só que seu professor vai costumar usar a letra u. Por isso a gente usa u. Transformei em uma função que tem na minha tabela. E elevado a u. Ok. Mas quem é u? U é o 3 vezes x. Derivei o e elevado a u. Qual a derivada de e elevado a u? O próprio. Derivada de e elevado a x é elevado a x. Derivada de e elevado a u é e elevado a u. Mais quem é u? 3x. Derivei o 3x. Dá 3. Multiplica um pelo outro. Parece super complicado, né? Mas olha só. Eu vou fazer essa mesma coisa aqui do lado. No modo Claudinha. Claudinha foi uma aluna minha. Já é formada em engenheira. Ela fazia aula presencial comigo. E a Claudinha fazia o seguinte. Um y gigante de um lado. Vou apagar aqui. Um u gigante do outro lado. Um dia eu passando pela mesa, pelas cadeiras, na help presencial lá, eu falei assim, Claudinha, que u gigante é esse aí? Que u gigante é esse? Por que você está fazendo assim? Era gigante mesmo o modelo. Quem você está fazendo isso? Resposta da Claudinha. E ela está mais que certa. Ela disse o seguinte. Professor, porque se eu escrever o y certo e o u certo, é certeza que eu resolvo o exercício. É certeza que vai dar certo. E é mesmo. Sabe por quê? Porque você só precisa escrever isso aqui certo, derivar um, derivar o outro e multiplicar. Você quer ver? E elevado a 3x tem na minha tabela? Não. O que tem mais próximo com isso? E elevado a x. Transforma em e elevado a 1. Mas quem é o 3x? Derivo 1. Derivada de e elevado a 1, o próprio e elevado a 1. Mas quem é o 3x? Derivo, o y, né? Derivo 1. Derivada de 1. Derivada de 3x é 3. Agora eu multiplico um pelo outro. 3 vezes e elevado a 3x. Não importa a ordem. Então eu poderia deixar elevado a 3x vezes 3. Não importa a ordem. Olha só. Para quem é da Bahia. É que eu não sei dançar. Chama um de y. Chama outro de u. Derivo 1. Derivo outro e multiplico. Só isso. Aí você pode até fazer a musiquinha aí. Desce aí. É que eu não sei dançar. Ah, é. É o tchan. Tchan, tchan. E desce. Não tem segredo. Chama o y de elevado a... Transforma na função que eu conheço. Tem o meu novo y. Tem o meu u. Derivo 1. Derivo o outro e multiplico. É só derivar. Você escolheu o y certo. Escolheu o certo. Deriva 1. Deriva o outro e multiplica. Vou fazer um monte de exercícios. Vai ser essa mesma estrutura. Derivar 1. Derivar o outro e multiplicar. Você vai ver. Não tem nada além disso. Ah, meu senhor. Não, não tem. Ah, não tem. Não tem. Lógico que a gente pode ir complicando, né? Eu posso criar uma regra do produto aí dentro. Eu posso criar uma regra da cadeia, uma regra do quociente aí dentro. A gente pode complicar. Mas falando isoladamente só de regra da cadeia, é isso. É isso. Não tem segredo.